Olá Motocas, e aí, tudo bem? Informações em cima do lance pra você aqui no canal Gabriel Bilmotoca Pra galera que tava aí aguardando, CB500F, CB500X, modelos europeus Motos muito pedidas, motos muito aguardadas e elas estarão no Brasil já a partir de março As entregas estarão sendo feitas a partir de março Já foram abertas as pré-vendas para os dois modelos CB500F com linhas mais agressivas Uma moto muito bonita, muito bem acabada Detalhe também ali no farol Com painel de LCD um pouco mais escuro Carenagem redesenhada A moto é sensacional E a CB500X, moto aí preparada pra todo o terreno Pra pequenas e médias viagens Moto muito, muito bem cotada aqui no Brasil Pra galera aí na média cilindrada CB500X aí com detalhe pra roda de 19 polegadas O principal diferencial dessa moto Essa roda de 19 polegadas Roda maior, absorvendo melhor os impactos das pistas E vamos então aos preços das duas motos Informações aqui de acordo com o site Motor1.ol.com.br A CB500F será vendida por um preço de 26.900 reais Enquanto que a CB500X custará em torno de 28.900 reais Esse preço aí pode ter alterações de acordo com a cidade que você mora De acordo com o estado que você mora Mas tá aí esse primeiro preço Preço inicial de 26.900 para a CB500F E 28.900 reais Preço da CB500X Ambas as motos aí com 3 anos de garantia Sem limite de quilometragem E assistência 24 horas Tá aí a dona Honda de parabéns Na média cilindrada com esses dois modelos Esses dois grandes lançamentos A intenção do vídeo é só te contar Essa novidade pra você que tava aí ansioso Pra você que tava esperando Pra saber o preço das duas motos Tá lá a pré-venda de CB500F e CB500X Galera, fiz uma matéria muito bacana Lá no Museu das Duas Rodas Em Visconde de Mauá, no Rio de Janeiro Motos incrivelmente conservadas Um acervo enorme Dá um confere Foi o último vídeo Antes desse Aqui no canal Tá bom? Passa por lá e depois você me diz aí o que você achou Tô indo nessa Beijo grande Beijo do Bill Beijo do Bill Beijo do Bill Beijo do Bill Transcrição e Legendas Pedro Negri